Mas ó, teve mais prejuízo para os traficantes, porque os cães da guarda municipal, o Rera e o Cadu, também aprenderam drogas. Como é que é, Juliana, o nome dos cachorros? Não é Rera e Cadu? Como é que é o nome da cadela? É Era que chama? É Era. Mas por que tem o H ali? Ué, porque é um H mudo. É um H mudo? É, você fala hospital. Desculpa, foi muito ruim essa, né? Não, foi boa. Eu acho que só a música já tem efeito no psicológico da Ana, que não é muito bom, gente. Já é um pouco abalado, né? Exatamente. Ana, quer dizer que essa droga foi escondida, gente? Parece piada. Onde? 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 Numa bananeira? Arnold, eu sei, eu não quero te dar trabalho, mas você lembra daquela música do Armandinho? Folha de bananeira, lembra? É perfeita para essa matéria fazer trilha sonora. Desculpa avisar assim tão em cima da hora, mas me ocorreu aqui. Folha de bananeira? É, sabe por quê? Porque a Hera e o Cadu, eles estavam em treinamento lá no Maria Cecília, zona norte de Londrina. Inclusive, Juliana, o treinamento dos cães da Guarda Municipal é muito bacana. Eu já conversei com o pessoal da GM para saber como que eles fazem. E desde filhotinhos eles são treinados a encontrar as drogas, mas é um treinamento que eles têm que fazer a vida inteira para não perder o faro. E eles estavam lá em treinamento, num campo aberto, e aí os cães encontraram numa folha de bananeira um pote de margarina. Dentro desse pote de margarina, 71 buchas de maconha. Essa mesma, essa própria música. E aí a GM acabou batendo dois coelhos com uma caixa d'água só, porque fez o treinamento com os cachorros e já aprendeu a droga. Dois coelhos com uma caixa d'água só. Eu tô falando que se a caixa d'água cair, ela mata dois toços. Eu e você aqui também, né? Se tiver cheia... Né? Ô, Ana, mas essa bananeira fica do lado de um campo de futebol. Exatamente. E por que a droga estava ali? Eu não sei. Você tem alguma explicação? Eu não sei, o traficante não entrou em contato comigo para explicar. Não? Não. Por favor, Ana. Sobe o som, sobe o som. Só de brincadeira Se eu guardo, você não pode me prender Dancinho no pescocinho, como é que é, Aline? Eu acabo de comer Se chegou tarde, o que posso fazer? Sou de menor e você não pode me bater Fuma, fuma, fuma Olha de bananeira O que você tem que dizer? Foi fã de bananeira mesmo, cara Sim, desculpa, sim Ana, você volta já já, tá? Deixa eu passar o efeito Mas tem mais tráfico para falar Você não quer que eu falasse? Tem mais? Tem, tem mais um Também dos cachorros da guarda municipal E também maconha? Maconha Não, na verdade foram porções, quer ver? De craque, Juliano Porções de craque De craque? Ô, Aninha, mas esse não é aquele que a gente mostrou ao vivo ontem no final de Cidade Alerta? Esse mesmo Mas para que a gente vai mostrar de novo? Eu não sei, vai ver com isso O nosso editor-chefe também fumou a folha de bananeira Ah, o Luciano falou que era só para você lembrar Que foram os mesmos cães Ah, desculpa Quem está meio lesado da cabeça, sou eu mesmo Desculpa, luta certíssimo Sóbrio, eu que não Foram os mesmos cães de ontem Que encontraram a droga lá dentro do tanque de combustível da moça É isso mesmo Eu que estou sob efeito da folha de bananeira aqui, desculpa Me arruma uma dúzia dessa banana aí, Aninha Como? Me arruma uma dúzia dessa banana lá Eu não Não? Eu não Você passar por lá no Maria Cecília, tá? Obrigado